E as dores no meu peito dormente se acalmam, e julgo teu sorriso criador de um favor, e sinto minha alma de novo exaltar-se, rendida aos sublimes mistérios do amor. E o menegiado deste vídeo é uma mulher de caráter subversivo que conquistou seu espaço na literatura brasileira. Hoje iremos falar sobre Maria Firmina dos Reis. Bom, Firmina é uma escritora maranhense e considerada a primeira brasileira a fazer críticas anti-escravistas à nossa literatura. Oi gente, eu sou Lélia Sachadas, aluna da Química 261. Oi gente, tudo bom? Meu nome é Mariana Fonte, sou formada em Petróleo e Gás, no FJ do campus Duque de Caxias. Maria Firmina nasceu no dia 11 de março de 1822, em São Luís do Maranhão. Firmina era filha bastarda, constando apenas o nome da mãe, Leonor Filipe dos Reis, em sua certidão de nascimento. A autora foi criada em um ambiente em que predominavam figuras femininas, primeiramente na casa da avó materna, em São Luís, e posteriormente, em 1830, na casa de uma tia, em São José do Guimarães, para onde a família se mudou. A brasileira formou-se professora e exerceu por muitos anos o magistério, chegando a receber o título de Mestra Regia. Numa época em que a educação feminina era restrita aos cuidados de casa e com a família. Em 1847, aos 25 anos, Maria Firmina vence o concurso público para a cadeira de instituições primárias na cidade de Guimarães. Em 1859, Maria Firmina lança a Úrsula, um romance original brasileiro. Em 1861, Firmina publica Gupeva, narrativa curta de temática indianista. No início da década de 1880, a autora funda uma escola mista e gratuita no Maranhão, a primeira do Estado e uma das primeiras do país. Em 1887, Maria dos Reis lança o conto, A Escrava. Maria Firmina não se casou, mas adotou várias crianças. Em 1871, lançou o livro de poemas, Conto a Beira-Mar, dedicado à memória da mãe de Maria Firmina dos Reis. Sua morte foi no dia 11 de novembro de 1917, em São José de Guimarães. A escritora foi presença marcante na imprensa local, publicando poesias, ficções, crônicas e até enigmas e charadas. Além disso, teve participação relevante como cidadã. Ao longo dos seus 95 anos, dedicou uma vida a ler, escrever, pesquisar e ensinar. Além disso, atuou como folclorista, na preservação de textos da cultura e da literatura oral. Atuou também como compositora, sendo responsável, inclusive, por um hino em louvor à abolição da escravatura. A escritora trouxe a público o primeiro romance publicado por uma mulher negra em toda a América Latina. O primeiro romance abolicionista de autoria feminina de língua portuguesa, o livro Úrsula. Fragmentos retirados da crítica. Um olhar sobre o romance Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, escrita por Soraya Ribeiro Casimiro Rosa. Dizem que Úrsula mostra-se uma obra de humanização do escravizado, um subterfúgio linguístico de sofisticada ironia, para quem conhecia muito bem seus passos e seus leitores. Na narrativa, há consagração humana dos negros e a prevalência da africaniedade, em posição à situação degradante, oriunda da escravização. O que chamou atenção à época não foi apenas o fato de uma mulher publicar um romance, como de ser uma crítica ao regime escravocrata, algo impensável, ainda mais por uma mulher negra. Maria Firmina foi uma pioneira, já que o gênero literário abolicionista só viria a surgir décadas depois. Seu livro também foi o primeiro livro brasileiro a se posicionar contra a escravidão a partir do ponto de vista dos escravizados. Com o passar dos anos e com apenas um livro publicado, seu nome caiu em esquecimento. Afinal, sua fala anti-escravista incomodava a sociedade e a elite de uma das províncias mais escravistas do Brasil. Contudo, em 1887, com o movimento abolicionista mais difundido no Brasil, publicou um conto ainda mais crítico, A Escrava. Um ano depois, em 1888, a Lei Aura foi assinada. Infelizmente, muitos dos documentos de seu arquivo pessoal se perderam e até o momento não se tem notícia de nenhuma imagem sua digna de credibilidade. A propósito, circula na internet uma foto da escritora gaúcha, Bahia Benedita, pseudônimo Délia, como se fosse da autora maranhense. A escultura reproduzida nesta página foi elaborada a partir do retrato falado e colhido pelo biógrafo da autora. Devido à falta de fotografias de Firmina e o racismo enraizado na sociedade, houve o embrancamento da autora através de traços mais finos, como foi apresentado no busto de Maria Firmina dos Reis, localizado em São Luís do Maranhão. É isso, gente! Esse é mais um vídeo do projeto Reportagens Científicas como Contribuição para a Educação Antirracista. Siga as redes sociais do NEAB, curtam, comentem esse vídeo para que possamos ampliar o debate e até a próxima! Tchau!